Nesta quarta-feira, a Fê Comércio Amazonas divulgou os horários de funcionamento do comércio no centro, em shoppings e até mesmo estabelecimentos comerciais privados a respeito do horário durante o feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira aqui em Manaus. A Fê Comércio divulgou os horários e, de acordo com o funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus, com vigência a partir de quinta-feira, o comércio da região central de Manaus estará a critério dos responsáveis pelos estabelecimentos. A recomendação é pela redução no horário do dia de Corpus Christi. Os shoppings e também horários do centro, ali em Manaus, estarão aí com os horários de funcionamento de nove às treze horas. Nesse momento, a gente passa para você os horários dos shoppings, que funcionam na Praça de Alimentação de doze às vinte e uma horas. Seguindo aí do Shopping Manauara, Shopping Plaza e também o Shopping Milênio, com horários a partir de quatorze horas até pelo menos às vinte e uma horas. No horário da Ponta Negra, ali mesmo, a praia na qual você deseja ir visitar durante o fim de semana, o horário segue de quatorze horas às vinte e uma horas também, ali no Shopping Ponta Negra. Vale ressaltar que o Sumauma Park Shopping funciona de doze às vinte e uma horas e também a Praça de Alimentação de doze às vinte e duas horas. O Shopping Manaus-Via Norte, com praças de alimentação, funciona até às vinte e uma horas. Vale ressaltar que vários locais de visitação, como o Museu e também o Teatro Amazonas, terão horários reduzidos. Para que você possa ir visitar, é só entrar no site da SEC, que irá fornecer horário e também cadastro para o funcionamento.